Fazendo o Top Les, Flávia Alessandra agita a internet com foto ousada. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Flávia Alessandra e seu marido Otaviano Costa aproveitaram uma viagem ao México e a atriz resolveu surpreender a web ao compartilhar uma foto pra lá de ousada. Ela posou na varanda do local onde estão hospedados usando apenas a parte inferior de um biquíni, o que rendeu inúmeros elogios dos internautas. Uma deusa disse um fã, um monumento de mulher disparou outro seguidor. O que vocês acharam das fotos postadas por Flávia Alessandra e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!